Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no Youtube Móvel e Acústico Móvel e Acústico Luiz The Best, de Anápolis, Goiás Móvel e Acústico 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 Móvel e Acústica 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 Uma bilheta, uma bilheta, uma bilheta. Uma bilheta, uma bilheta, uma bilheta. 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 Uma bilheta. Uma bilheta, uma bilheta. Uma bilheta. Uma bilheta, uma bilheta. Uma bilheta, uma bilheta. 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 Móvel e Acústica Móvel e Acústica Luiz The Best Tiranaples, Goiás Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Móvel e Acústica Móvel e Acústica E o dia paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Oh, esquecer Eu não quero mais pensar Quem fica com você Oh, esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você E já me tu erras Galera do Som Automotivo Porque eu vim aqui tirar seu mel Só não confunda saudade com quem só quer matar vontade Acha que ainda te amo Móvel e Acústica Móvel e Acústica Luiz The Best De Anápolis, Goiás Toma, vai, 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 é só uma sentadinha e vai, 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 bebê Toma, vai Eu só quero uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai, vai, bebê É só uma sentadinha e vai, vai, bebê Toma, vai Cê desce, 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 desce pra valer Cê senta, 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 senta pra valer Mas calma, bebê, calma, bebê Nunca foi amor, sempre foi prazer Eu desço, 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 desço pra você Eu sento, 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 sento pra você Mas calma, bebê, calma, bebê Nunca foi amor, sempre foi prazer E é mais uma da Gabi E se é um amor, né? É a Gabi a sensação É pra tocar no paredão Chama na pressão Só não confunda saudade com quem só quer mata a vontade Achei que ainda te amo Aí é loucura nível hard Eu só quero uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai, vai, bebê É só uma sentadinha e vai, vai, bebê Toma, vai Eu só quero uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai, vai, bebê É só uma sentadinha e vai, vai, bebê Toma, vai Cê desce, 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 desce pra valer Cê senta, 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 senta pra valer Mas calma, bebê, calma, bebê Nunca foi amor, sempre foi prazer Eu desço, 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 desço pra você Eu sento, 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 sento pra você Mas calma, bebê, calma, bebê Nunca foi amor, sempre foi assim E é mais uma da Gabi Isso é um amor, né? É a Gabi a sensação É pra tocar no paredão Chama na pressão Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Não é que lança na boca das pervas Deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca Eu vou machucar só um pouquinho Tá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Luiz The Best De Anápolis, Goiás Eu vou machucar só um pouquinho Tá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu cá tocar no meu sozinho Eu vou machucar só um pouquinho Tá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu cá tocar no meu sozinho Faz a porra de olho e flash Pernão Ferreira e MCTT Pois Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito a perto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Não é que lança na boca da pervas Deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da boca que vive a vida louca Ela quer gozar Eu vou machucar só um pouquinho Tá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu cá tocar no meu sozinho Eu vou machucar só um pouquinho Tá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu cá tocar no meu sozinho Eu vou machucar só um pouquinho Tá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu cá tocar no meu sozinho Deu cá tocar no meu sozinho Só pra tu lembrar de mim Deu cá tocar no meu sozinho Gente, sepinha e Genevelo Lupitz Esquece Alô, Marcinho, sensação Isso é Jonas, esticado Isso é uma banda É comigo Toda vez que eu jogo anzol Você morde Mas quando eu puxo Você corre Me manda localização Marca as dez Mas sempre desmarca as nove Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de dar migué Para hoje Luiz The Best De Anápolis, Goiás Nessa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no vucu, 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 só no vucu, vucu, vucu Fazendo coisa de adulto, só no vucu, vucu, vucu Chama na pressão, bota no swing, bora jorais É pra tocar no paredão, jorais esticado e macio, sensação Toda vez que eu jogo, eu solto, você morde Mas quando eu puxo, você corre Me manda localização, macargens, mas sempre desmarca as novis Eu sei que tu me quer, só tá fazendo doce Deixa de dar migué, e bora hoje Chama no doido pra ver você, sacaria de bebê Fazendo coisa de adulto, só no vucu, vucu, vucu Só no vucu, vucu, vucu Tô doido pra ver você, com essa carinha de bebê Fala fazendo coisa de adulto, só no vucu, 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 vucu Fala fazendo coisa de adulto, só no vucu, 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 vucu. Alô, Marcinho, sensação, são a banda, é não, rapaz, só um teclado, somos história dois, tamo junto, meu irmão! Olha a pegada, olha o suíço, bota na pressão, tamo junto, jorais, traz a nossa ruína. Forró perfeito, é pra se apaixonar. O sol, já não me aquece como antes, o céu, é o limite pra um casal de amantes, juro que eu tentei te esquecer. Os dias vão passando, eu só penso em você. Valente demais, esse é seu defeito. Você mentira faz, mas eu te desejo. Me usa, busa, me ama de novo, te pego de um jeito gostoso, te dou uns amassos do jeito que gosta, aquele jeito carinhoso. Me usa, busa, me ama de novo, te pego de um jeito gostoso, te dou uns amassos do jeito que gosta, aquele jeito carinhoso. O sol, já não me aquece como antes, o céu, é o limite pra um casal de amantes, juro que eu tentei te esquecer. Os dias vão passando, eu só penso em você. Valente demais, esse é seu defeito. Valente demais, esse é seu defeito. Me usa, busa, me ama de novo, te pego de um jeito gostoso, te dou uns amassos do jeito que gosta, aquele jeito carinhoso. Carinhoso, me usa, usa, me ama de novo, te pego de um jeito gostoso, te dou os amassos do jeito que gosta, aquele jeito carinhoso. Valeu também Júnior, valeu porra perfeita, estamos juntos e misturados. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Móvel e Acústico Móvel e Acústico Luiz the Best, de Anápolis, Goiás Ação do Birimbau, joga a bunda, joga, joga Ação do Paredão, joga a bunda, joga, joga Ação do Birimbau, joga a bunda, joga, joga Ação do Paredão, joga a bunda, joga Ação do Birimbau, joga a bunda Ação do Paredão, joga a bunda, joga Ação do Paredão, joga a bunda Master Drive, o pendrive dos artistas Alô, Anderson, tamo junto rapaz Alô, Raio do Sapatim Piseira Oficial Piseira Oficial Tamo junto papai É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau 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 Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixonou Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Ela vai no pau Tô entendendo nada Ela vai no pau 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 Botei de ladinho DJ Danielson Ela vai no pau 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 Pa, 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 pa A Câmara 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 Móbilia Cursk Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Ela sente com as caras de mal e já sabe da conduta Ela sente com as caras de mal e já sabe da conduta Então senta faz a punição, naquele briga e na coreografia Então senta faz a punição, naquele briga e na coreografia Senta com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta, então senta, então senta Senta com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta, então senta, então senta Móbilia Cursk 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 Eu não vou parar Quero atenção Vou movimentar Usando o meu dom Que curioso Quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando De que tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando DG Guga, Zé Felipe, Safadão Pra dançar no faredão, pra dançar no faredão Que curiosa Quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando DJ, DJ, DJ Guga, Zé Felipe Que safada Pra tocar no paredom Galera do som automotivo O seu canal de música no YouTube Já que você não me queria Agora eu tô em outra De movimento, mulher Vamos assim, vambora Max Smith Móvel e acústico Móvel e acústico De Anápolis, Goiás Agora suas amigas tá querendo eu Não tá com cara que te fudeu Todo lugar virou cama E o meu sobrenome é perigo Cê divulgou minha transa Colocadinha comigo Vou colocar devagar em na botadinha Sem parar Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Suas amigas me pedindo, todas elas querem Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Suas amigas me pedindo, todas elas querem Eu vou botar, eu vou botar, vou botar, eu vou botar Suas amigas me pedindo, todas elas querem Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Suas amigas me pedindo, todas elas querem Se jogou fora o que era só seu Tá arrependida, olha no que deu Agora suas amigas tá querendo eu Não tá com cara que te fudeu Todo lugar virou cama E o meu sobrenome é perigo Cê divulgou minha transa Colocadinha comigo E todo lugar virou cama E o meu sobrenome é perigo Cê divulgou minha transa E colocadinha comigo Vou colocar devagarinho na botadinha Sem parar Suas amigas me pedindo Todas elas querem Eu vou botar devagarinho na botadinha Sem parar Suas amigas me pedindo Todas elas querem É o Max Pets MC C4 Chama, chama, vem Vamo sim, vambora Eu vou botar, vou botar Vou botar, eu vou botar Suas amigas tão pedindo Não param de procurar Eu vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Suas amigas me pedindo Não parar de procurar Eu vou botar, vou botar Vou botar, eu vou botar Suas amigas me pedindo Não parar de procurar Ah, explodiu com força, lá vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau